Olá, de volta e para finalizarmos aí, ó, a parte referente à fiscalização e controles da fiscalização e dos controles artigos 98 e 99, tá? E o que nós encontramos logo de cara aqui no artigo 98? É uma questão importante, aquela reunião especial na Câmara Municipal para receber o prefeito, onde o prefeito vai informar a Câmara a respeito do estado dos assuntos municipais. O que é importante a gente observar aqui, ó, que essa reunião, ela vai acontecer dentro de 60 dias da abertura da sessão legislativa, do início da sessão legislativa. Então vejam só o artigo 98, marquem aí o capte do artigo 98, ó, anualmente, dentro de 60 dias do início da sessão legislativa, a Câmara receberá, em reunião especial, o prefeito que informará por meio de relatório o estado em que se encontram os assuntos municipais. Então o que eu tenho que lembrar aqui, ó, primeiro, tá? O mais importante, o prazo. Essa reunião vai acontecer dentro de 60 dias a partir do início da sessão legislativa. E que tipo de reunião que é lá dentro da Câmara Municipal? É uma reunião especial, uma reunião especial para receber o prefeito, onde o prefeito vai informar a Câmara Municipal sobre o estado dos assuntos de Belo Horizonte, sobre o estado dos assuntos municipais. E além disso, o que a gente tem que lembrar? Que o prefeito pode comparecer à Câmara, não apenas, né, nessa reunião especial, durante esse período de 60 dias do início da sessão legislativa. Aí a gente vai para o parágrafo único, gente. O que eu tenho aqui no parágrafo único, ó? Sempre que o prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, a Câmara o receberá em reunião previamente designada, ok? Então o prefeito pode agendar junto com a mesa da Câmara ali, junto à mesa da Câmara, melhor dizendo, um comparecimento à Câmara Municipal? Claro que sim. Sempre que o prefeito manifestar propósito de expor assuntos de interesse público, interesse, né, no âmbito aí do município, a Câmara o receberá em reunião previamente designada. E vai ser uma reunião especial porque o regimento interno fala justamente aí dessa reunião especial, tá? Mas enfim, o importante aqui é sobretudo o caput do artigo 98. E no 99? No 99 eu estou falando de convocação de plebiscito. Então uma consulta prévia aos eleitores de Belo Horizonte. Então muito cuidado aqui, ó, por isso atenção aqui, ó, eu estou falando de convocação de plebiscito pela Câmara Municipal. Opa, por qual maioria? Por maioria dos membros, por maioria absoluta. Então, ó, por aprovação da maioria absoluta para que o eleitorado se manifeste sobre ato político ou do legislativo ou do executivo. Não poderia ser diferente, né, não tem poder legislativo, não tem poder judiciário no município. Então, obviamente, é só ato político do legislativo ou do executivo. E na minha opinião a questão está aqui, ó, desde que requerido. Quem que pode propor isso lá na Câmara? A Câmara vai decidir se vai ter o plebiscito ou não, se convoca o plebiscito ou não. Não, a Câmara decide por maioria absoluta, por maioria dos membros. Agora, quem que pode requerer, encaminhar um requerimento nesse sentido? Vereador, prefeito ou, sobretudo, cuidado com isso aqui, ó, 5% do eleitorado. Onde encontramos essas informações? No artigo 99 da Lei Orgânica. A Câmara, após aprovação da maioria de seus membros, convocará plebiscito para que o eleitor do município se manifeste sobre ato político do poder executivo ou do poder legislativo, desde que requerida a convocação por vereador, pelo prefeito ou, no mínimo, por 5% do eleitorado do município, tá? Cuidado aí, ó, requerimento do vereador, do prefeito e, sobretudo, isso aqui, ó, 5% do eleitorado. Quer dizer que 5% do eleitorado pode requerer a convocação de um plebiscito? Sim. Significa que o plebiscito vai acontecer? Não. Quem decide se vai acontecer ou não? Maioria absoluta da Câmara Municipal, tá? Então, sempre anotem um esquema aí, ó, tá? Bastante cuidado, bastante atenção. Estamos, né, perto aí do concurso da Câmara Municipal, mas, enfim, isso também serve para futuros concursos no âmbito do município de Belo Horizonte. Estamos aqui diante de questões importantes, porque eu estou falando aqui também de controle da administração pública. E controle da administração pública é, inclusive, uma das matérias do direito administrativo cobradas aí no concurso, ok? Então, bastante cuidado, bastante atenção. Próxima aula, aula importantíssima, Defensoria do Povo. Aí a gente finaliza o Poder Legislativo e já parte para o Executivo. O Executivo, gente, ele é mais tranquilo, a cobrança dele nos concursos públicos, ela não é tão grande e ela é mais tranquila, tá? Então, sobretudo no concurso para a Câmara Municipal, focar aí no Poder Legislativo. Mas, é claro, a gente deve ter pelo menos uma questão aí envolvendo o Poder Executivo do município de Belo Horizonte e a gente vai analisar aí todos os dispositivos do Poder Executivo, ok? Obrigado, até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade à legislação, ao Poder Legislativo Municipal na Lei Orgânica de Belo Horizonte.